Agora vamos continuar essa etapa e vamos para a parte B. Qual que é a parte B, que é tão importante quanto a A? Você tem que saber, dentro da sua vida, qual a profissão que você se identifica. Entendeu? Qual a profissão me identifico? Então, o que é que eu me identifico? Pode ser a profissão dos seus pais, pode ser algum trabalho que você observa, que as pessoas fazem e você vê ligado isso ao sucesso. Você tem que entender o que você quer fazer. Tipo, qual o trabalho que meu pai faz? Meu pai é vendedor, eu sempre admirei ele sendo vendedor. Isso direciona um pouco mais a sua carreira. Lembra que a gente falou na etapa de habilidades? Se eu tenho uma habilidade comunicativa, meu pai trabalha como vendedor e eu tenho, eu admiro o trabalho dele, eu acho legal, ou seja, eu estou três passos na frente de uma pessoa que não gosta de vendas, que não tem noção nenhuma do que é uma vida de vendedor. Então, eu tenho que entender qual o trabalho dos meus pais, as pessoas que estão à minha volta, que eu admiro, o que essas pessoas fazem que eu acho legal dentro da profissão delas. Então, entendendo isso, eu consigo também me entender. Porque, para você definir o que você quer, você tem que entender também que eu tenho certas admirações. Eu admiro um profissional de, por exemplo, um profissional de recursos humanos. Pô, a pessoa cuida das pessoas, está sempre bem relacionado. Isso é algo que vai me motivar a buscar essa carreira. Porque, como toda carreira, eu tenho os altos e baixos. O que vai me manter dentro dela são aquilo que eu admiro, aquilo que faz eu me encantar por aquela profissão. Tem muita gente que define uma carreira pelo valor de salário. Isso é um erro, porque o salário, depois que você conseguir, a sua vida fica sem propósito, o seu trabalho fica sem propósito. Então, você tem que entender assim, as pessoas que eu admiro e que tem um sucesso e eu admiro esse sucesso. Por quê? Vai lá, você vai preencher na planilha, como eu já falei, a gente vai disponibilizar. Vai colocar lá, eu admiro tal pessoa porque ele trabalha com isso. E isso vai te colocando num grau de entender-se a si próprio do que eu acho legal, do que eu quero trabalhar e aonde eu quero direcionar a minha energia melhor do que quem não admira ninguém. Então, por exemplo, você pode admirar um professor e querer ser professor por conta disso. Você pode admirar um palestrante e querer ser palestrante e aí você desenhar a sua carreira pra isso. Ah, eu posso admirar o meu pai. Eu já tive clientes em que mulheres admiravam o pai que era desenvolvedor de software e ela achava que não poderia ser. E depois ela entendeu que poderia e ficou super feliz de poder seguir a carreira que ela admirava o que o pai fazia, o que o pai fazia aplicativos, criava sites, criava programas e ela admirava isso, tinha facilidade com matemática e tá tendo sucesso. Então, isso vai ajudar você a entender por que que eu quero ir pra tal área, por que que eu quero trabalhar nisso, porque eu admiro isso que certas pessoas fazem. E essas pessoas têm sucesso. Então, pensem nisso. Etapa B. Qual a profissão que eu me identifico? Me identifico por quê? Porque eu vejo sucesso, porque meus pais fazem, porque aquele meu tio faz. tente se perguntar isso e comece a escrever. Isso vai ajudar você a entender qual é a carreira ideal pra você.